Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Rê Robadê, bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser sobre a resenha dessa base aqui. Maravilhosa. Ah, não foi maravilhosa não, vai. Vou deixar vocês saberem se eu gostei ou não dela. Vai ter vídeo também dessa make aqui que eu fiz, tá? Eu vou deixar logo após esse vídeo, já vou deixar o vídeo da make no outro dia, pra vocês verem como que eu fiz. E só assim, de cara, já dizendo, não tem oleosidade. Vou apagar a luz pra vocês verem como que tá, sem a luz direta no rosto. Estou assim. Tanto tempo que eu não uso batom vermelho, não faço um delineado. O que vocês acharam? Então, eu indico você a assistir esse vídeo até o final pra ver as minhas considerações finais. E fica com o vídeo. Então, gente, vim aqui hoje mostrar pra vocês uma resenha de uma base que todo mundo tá falando. Eu acho que já falaram muito mais. Só que como eu tô testando algumas bases pra ver como que vai ficar na minha pele. Falta pouco menos de uma semana pro casamento e eu já tô aqui a flor da pele, tô ansiosa. Então, vim trazer pra vocês aqui uma resenha de uma base que eu vejo muita gente falando. Muitas meninas testaram. Meninas que tem a pele, assim, meio oleosa. Meio oleosa não. Muito oleosa, igual a minha. Testaram a base. Ela diz que é livre de óleo, tem vitamina E. Então, se vocês já usaram, vocês já devem estar sabendo de qual que eu tô falando. Se não, continua assistindo pra você ver como que é essa base e como ela vai ficar na minha pele. Eu vou ter a primeira impressão assim como vocês. Então, vamos ao vídeo. Pra quem tá perguntando aí o que é isso aqui na minha mão, Isso aqui é a minha aliança provisória. Uma caveirinha. É uma aliança provisória que eu estou usando, né? Já que a minha aliança original eu dei como entrada em um novo par de alianças. Porque eu nunca contei pra vocês aqui, né? A história de como eu conheci o Tiagão, né? De como foi isso e tal. Como que ele perdeu a aliança. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a nossa vida pessoal. Sobre como a gente se conheceu. Qual o problema de saúde dele. Tudo assim, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo. Eu vou tentar trazer um vídeo meu e dele falando sobre a doença. Como a gente se conheceu. E o porquê de eu estar usando essa aliança aqui. Por enquanto, tá? A gente já fez um novo pedido de aliança, tá? Pra entregar. Então, ainda não tá pronta. Então, a base que eu tô falando aqui. Vamos voltar ao assunto do vídeo, né? A base que eu tô falando aqui hoje é essa aqui. Essa base da Tracta. Ela diz que é base mate, alta cobertura, oil free, vitamina E e secagem rápida, tá? Ela tem 40 gramas. Acho que não foca nesse celular. 40 gramas. E aqui atrás vem dizendo. Modo de usar. Aplique uniformemente para um acabamento perfeito. Só isso. A composição dela é boa. Então, aqui a minha é a número 3. Não vai focar, não. Essa é a número 3. Cobertura alta. A validade dela é até 12 de 2020. Então, vamos testar junto. Eu não abri ainda. Eu não sei que cheiro que tem. Eu só testei uma que já tava em amostra lá. E vou usar agora com vocês. Não sei se é meu tom. Porque eu sou acostumada a usar a Ruby Rose. Então, ela é um pouco mais escura. É a L5 que eu uso. Então, essa daqui é a base alta cobertura 03, tá? Tem a 4C, alguma coisa assim. Mas essa daqui é a 03. Então, vou testar junto com vocês, tá? Vou limpar a minha pele aqui. Como o algodão acabou, eu vou usar essa toalhinha aqui. Lavadinha. Que eu bordei. Olha que bonitinho. Tiago Gabriel. Que eu bordei pra limpar a pele. Vou passar um primer aí. E vou começar a fazer o teste, tá bom? Como eu disse, vou usar essa minha água micelar aqui. Pra fazer a limpeza. Pronto. Fiz a limpeza aqui. Já dei, meio que já limpei. Já enxuguei. Deixa eu fechar. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a Evelyn Hegley tem a pele idêntica à minha. No caso, ela tá fazendo frações, tá fazendo peeling e lasers e essas coisas eu não tenho como fazer, né? Mas, assim, a pele dela é bem parecida com a minha. A minha não tem mais acne, né? Dá pra vocês verem. Tem só as cicatrizes. Que me incomodam um pouco, mas já me incomodou muito mais. Então, ela tá fazendo tratamento à pele dela. Se eu conseguir, vou deixar um link aqui do vídeo dela e vou deixar uma foto de como a pele dela era. Até ela terminar o tratamento. Gente, a minha pele era idêntica. Idêntica. Porque quando eu terminei... É outra coisa... É assunto pra outro vídeo, mas eu vou explicar aqui por alto. Quando eu operei meu joelho, eu tomei muito antibiótico. Então, meio que a minha pele era perfeita. A pele de porcelana, né? Com 18 anos, com a pele linda, é difícil. E logo depois, eu comecei a fazer fisioterapia e o médico me liberou do antibiótico. Então, após parar o antibiótico, umas duas semanas depois que fui eliminando do corpo, meu rosto começou a estourar espinha, estourar acne, estourar rosácea, que é aquelas doloridas, sabe? Que fica inflamada. É igualzinha a da Evelyn Hagley. Então, pra vocês terem noção do quanto eu sofri e sofro até hoje com a pele, é bem triste, é bem chato de falar. Mas acreditei em alguém parecido, né? Algumas já me mandaram fotos falando que não é pra tudo isso, que já passou por isso também, que tem melasma, que tem cicatrizes. Umas tem corte, outras tem vitiligo. Eu sei que é difícil mexer com a pele, ainda mais o rosto, assim. É bem chato. Mas eu não vou deixar isso me abalar. Então, se vocês puderem assistir o vídeo da Evelyn, pra vocês entenderem mais ou menos como que é esse processo de ter acne na vida adulta, vocês vão entender mais ou menos. É que eu não tenho fotos de antes. As fotos que eu tinha, eu já rasguei todas. Não tenho mais nenhuma foto da pele de antes. E outra coisa também que eu ia falar do meu cabelo, hoje eu fiz no pull. Acredita? No pull no cabelo? Ele não tá muito brilhoso, mas tá comportadinho, né? Tá que tá comportadinho. E essa parte aqui, ele não abaixa mesmo, né? Então, tá. O creme que eu fiz no pull foi o Yamasterol de Argan. Ele é bem levinho, então, deu uma limpadinha aí, tirou a oleosidade gritante que tava. Então, agora tá bonitinho. Tá? Eu não sei se eu vou seguir com essa técnica, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar aqui embaixo. Não sei ainda se eu vou seguir essa técnica de no pull, porque eu gosto do couro cabeludo cheiroso e limpinho. Ele tá com um pouquinho de cheirinho de suor, assim, sei lá. Mas, vamos ver o que vai acontecer até amanhã, tá? Então, aqui eu vou começar pra fazer o teste da Tracta. E vou ter as primeiras impressões junto com vocês, tá? Pra começar, eu vou aplicar aqui esse Philips, né? Que é a leite de magnésia. Coloca no algodão e ir aplicando. Mas, como eu tô sem algodão, vai com a mão mesmo. Gente, eu tô gravando o vídeo à noite. Estou com a luz aqui protegida com papel toalha, pra não ficar muito gritante. Então, a luz tá bem boa, né? Acho que eu achei um novo cantinho pra gravar. Tô gostando. Então, eu vou usar aqui um livrinho pra poder secar. Deixa eu passar mais pra cima. Isso. Pronto. O arroz tá seco. Tá muito branco, né? Só que agora eu vou passar o meu... Minhas lágrimas de cavalo. Né? Porque as minhas têm lágrimas de unicórnio. Então, eu tenho lágrimas de cavalo. Brincadeira. Esse daqui é meu ácido hialurônico. Ele é hidratante. Como eu não posso usar creme, creme na pele mesmo, eu uso esse ácido aqui pra hidratar minha pele. Pra fazer maquiagem. Pra dormir, quando eu não quero passar creme, eu aplico pra dormir também. Já tô com o rosto com primer. Já passei o hidratante. O hidratante que eu usei foi o Wonder, o Essence, né? Essence Wonder. E agora eu vou só passar um creminho aqui na minha mão. Vou usar esse aqui da Nivea. Da Nivea não, da Davene. Pra hidratar, porque resseca muito minha mão. Lembrando que eu não sou profissional da área. Eu não sou profissional de maquiagem. Embora eu goste de maquiagem, eu não tenho tanto interesse assim por conta da pele, né? Que não ajuda. Deixa eu tirar só esses pontos brancos. Bom, pra colocar base, eu vou pegar esse cartãozinho aqui do Tiago. É um calendário. Vou usar como base, para a minha base. Tá aqui. Deixa eu sacudir, né? Aqui não tá dizendo pra sacudir. Mas eu vou sacudir. Então eu vou abrir. Ela é muito prática. A embalagem dela é bem macia. Então dá pra você usar o máximo, tá? Tá lacrada ainda. Eu falei pra vocês, eu não sou a expert em fazer resenhas de maquiagem. Mas eu vou testar aqui junto com vocês. Não tem cheiro. Não tem cheiro, assim. Não dá pra sentir. Vou colocar um pouquinho só aqui, que eu não sei que tanto que vai usar. Como ela é de alta cobertura, eu acho que tem que ser pouquinha, né? Eu vou usar esse pincel aqui. Do meu kit. Meu kit veio 10. Só que de 10 pincéis desse, eu só tenho 3. Eu tenho esse pra pó, esse pra base e esse daqui pra fazer aqui nos cantinhos, que é mais difícil, tá? Então eu vou usar esse aqui do meio. Vou pegar aqui. Então pra não secar de um lado, eu vou fazer um lado e depois eu faço o outro. Bom, aqui tá a primeira camada. Ó, dá pra ver aqui a diferença de tons. E eu testei antes de comprar ainda, hein? Ó, tem uma mancha aqui e outra aqui. Vamos ver se ela vai cobrir. Então aqui tá a primeira camada. Eu não sei se ela vai secar, então... Deixa eu ajudar. Todo mundo fala maravilha dessa base, eu acho que... Ela não tem cheiro mesmo. E não sujou meu pincel, olha isso. Se você ainda não viu como que eu lavo meu pincel, eu deixei lá nos destaques do Instagram, no meu perfil. Tem lá como que eu lavo meus pincéis. Muito rápido, muito prático. Não precisa comprar aqueles lugarzinhos cheios de detalhe pra passar o pincel, não. Se você for lá, você vai entender do que eu tô falando. Eu só vou usar esse pincel pequeno aqui pra colocar a base nos lugares que eu não consegui, que é abaixo dos olhos. De verdade, eu tenho agonia de passar a coisa perto do olho. Porque tudo entra pra dentro do meu olho e fica lacrimejando. Outro lugar também que eu acho difícil de passar é nessa curvinha do nariz. Não sei se desligar a luz vai dar pra ver melhor, deixa eu tentar. Ó. Hum. A olho nu dá pra enganar, né? O que vocês acharam? Dá pra ver, né? Ok. Agora eu vou fazer o outro lado e venho pra continuar aqui com vocês. E aí, gente? O que vocês acharam? Ela é sequinha mesmo, não incomoda. Só que ela transfere um pouquinho. Deixa eu já limpar aqui, senão eu vou dar agonia. Tentei aplicar o mínimo possível, né? Aplicar aqui nos cantinhos do nariz. Ela não incomoda. Não dá nem pra sentir que tá de base. Não dá pra sentir que tá de base. É uma base boa. Como é difícil eu achar uma base decente, essa base aqui é bem boa. Deixa eu apagar a luz de novo. Ó. Olhando assim, tá perfeita, né? Só que a minha manchinha aqui, minha marca, não tampou. Eu vou aplicar uma segunda camada. Tá? Vou aplicar uma segunda camada pra ver como que vai ficar. Vamos analisar. Ela ficou assim. Cobriu as manchas. Claro que eu não usei o corretivo colorido, até porque eu nem tenho, mas... Em vista do que tava, já amenizou bastante. Vou diminuir a luz pra vocês verem. Ó. A olho nu, tá bem bom, né? Minhas bochechas são engraçadas. Agora eu vou fazer o teste de transferência. Esse aqui é um papel de dois lados, duas folhas, né? Então, eu vou abrir. Eu vou tentar fazer a técnica da Joyce Kitamura. Que ela usa uma folha só, né? Quando são duas. Ela usa uma folha só. E faz o teste se a base é colenta. Então, eu vou tentar fazer também. Tá bem? Agora eu vou fazer igual a ela. Como eu já tenho aqui uma folha toda picotada. Vou pegar ver se cola. Porque ela também tinha, ou tem a pele. É bem oleosa. Então, aqui colou. Colou. Caiu um. Saiu um pouquinho. Transferiu pouquíssimo. Tô com papel na boca. Saiu do nariz também. Transferiu um pouquinho. Ó. Transferiu pouquíssimo também. Bem mais usável do que a última base que eu fiz resenha pra vocês. Que foi aquela base da AVENAS. Né? Que eu falei pra vocês. Essa daqui, por enquanto, está aprovada. É... Eu posso fazer o teste de água, se quiserem. Minha vasilha é de ENEM. Então, eu vou colocar aqui. A água. Tomar um gole. Não gosto muito de água. Então, eu vou pegar aqui a vasilha. Fazer o teste de... A prova d'água, né? Se bem que aqui ela não disse se é a prova d'água. Ela disse que é... É... Livre de óleo com vitamina E. Fazer o rosto todo. Não tenho medo de molhar o cabelo. Pronto. O teste de colagem. Colou um pouquinho. A prova d'água. É... A água está escorrendo sem... Sem base. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu tentar pegar aqui. Ó. Está sem base. De pertinho. Cobriu bem, né? Hum. Estou feliz. Acho que eu achei uma base boa. Não sei se é meu tom, mas... Aparentemente... É boa. Então, agora eu vou usar a segunda folha... Do pra... Do prapéu. Para enxugar. E ver de qual é. Se vai sair base no papel. Olha como estava molhada. Aqui. Bem molhada, né? Deixa eu pegar mais uma folha aqui. Aqui em cima vai ser duas mesmo. Pouquíssimo. Quase nada, ó. Ficou transparente. Nariz. Bem pouquinho também. Quase nada. Aqui, né? Que foi onde ficou maior. Vou colocar aqui onde tem papel branco. Para vocês verem. Deixa eu desligar a luz para ver. Ó. Aqui, assim. Não dá para ver bem aqui. Tem uma mancha, né? E aqui da testa. Pouquíssimo também. Então, aqui não está dizendo que é a prova d'água. Mas ela é... É a prova d'água. Pode ser que saia com o passar do dia, né? Vou até usar esses papeizinhos aqui para terminar de secar. Pode ser que saia no passar do dia e tal. Mas, assim... Com o teste de água mesmo, não... Saiu, não. Então, gente. Essa foi a... Essa foi a resenha da base. Acho que essa foi uma das resenhas mais completinhas que eu já fiz. Eu gostei dessa. Gostei mais do que a Dermacol, a Ruby Rose e a Vena juntas. Essa daqui, por enquanto, está ganhando. Está em primeiro lugar. Então, agora eu vou finalizar aqui minha maquiagem. E volto para falar com vocês. Tá bom? Até já. Então, a gente vai apagar a luz aqui para vocês verem como que fica na luz. Ou melhor, sem luz, né? Diretamente assim, olhando. Essa é a minha pele. Olha só. Essa base aqui, queridas, eu amei muito. Muito mesmo. Se você gostou, avalia para mim. Essa base aqui é uma das minhas queridinhas agora. E tem gostado da minha maquiagem, que eu gravei um vídeo dessa maquiagem. Vou deixar para vocês aqui em cima. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo Reto do Dia. Aqui nós vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho